Toma aqui, Arrochadeira Raiz Botado, ela é pra banar sentado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer Soldado, disse que queria me esquecer, né? Mas tá viciada na minha fodadinha Você tira onda no rolê, né? Mas suas amigas tá ligado, paga pau na minha Frenético na botada, ela é pra banar sentado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Frenético na botada, ela é pra banar sentado Atenção, atenção! Olha o botado aí, foi! Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botada, 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 soldado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver Bota, 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 bota aí Bota, 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 bota aí Quando o dia amanhecer Frenético na sentada Ela é pra banar sentado Quando o dia amanhecer a gente não vai ver mais nada Botado, 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 botado Quando o dia amanhecer Soldado! Botada, 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 botada Quando o dia amanhecer e agir Não vai ver mais nada Patricinha, dole, azul, loura, rosa, chiclete Quer sentar pros pretos, chique, postura de chefe Joga o rapetão no moleque Hoje o pai tá meque Joga o rapetão no moleque E hoje o pai vem Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Vem, vem Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga Chama no swing Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga Vem, vem Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sua danada Minha tropa tá nascendo, tá causando inveja Se tentar com nós, nossa tropa te aleja É algum dia, é sinistro, só mais no perigo As gente quer se envolver, porque nós é bicho Patrícia, Dôlia, Zulura, Rosa, Chiclete Quer sentar nos pés do chico, postura de chefe Jogo rabetão pros moleques, e hoje o pai tá meca Jogo rabetão pros moleques, e hoje o pai Vem jogando essa raba, pros meus faixas, sua malvada Vem jogando essa raba, pros meus faixas, sua malvada Joga aí! Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga, ela joga na cara da tropa Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sou a malvada Vem jogando essa raba Pros meus faixas, sou a malvada Todo mundo vai, todo mundo vem, todo mundo vai, todo mundo vem, todo mundo vai Ela joga, ela joga, ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga, ela joga na cara da tropa Ela joga, ela joga Chama-me, sura aí Eu tomo aqui Sonda Tomo aqui A roxa beira Atenção, atenção Atenção, atenção Atenção, cordeiros, levante as cordas Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Venha, venha O arrocha pra ser bom tem que ser com a rapaziada Rapaziada, swing é esse, é o turma aqui Na boa, na fé, na paz, sem dar porrada E swing é esse, é turma aqui Os cara tem que ter muita paz, rapaziada E swing é esse, é turma aqui Não me chame não, viu? Não me chame no que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame no que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não, viu? Joga pra cima! Não me chame não, viu? Oh, venha, venha, venha Chame no swing, vambora Venha, venha, venha Vem, venha, venha, venha Vem, venha, venha, venha Vem, venha, venha, venha Chame no swing, que eu vou Venha, 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 venha Joga pra cima, hein, bora! É uma luta, eu tô brigando contra o meu coração Não tô querendo cair nessa tentação Mas tá difícil fugir desse sentimento A todo momento, esse corpinho vem chamando atenção O seu sorriso é nocaute no coração Tá botando pressão Tá aparecendo MMA Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Tá aparecendo MMA Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Se eu cair não tem ninguém pra levantar É uma luta, eu tô brigando contra o meu coração Não tô querendo cair nessa tentação Mas tá difícil fugir desse sentimento A todo momento, esse corpinho vem chamando atenção O seu sorriso é nocaute no coração Tá botando pressão Tá aparecendo MMA Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê vai me dar Tá aparecendo MMA Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Eu vou cair num golpe que cê quer me dar Se eu cair não tem ninguém pra levantar Toma aqui A roxadeira raiz Toma aqui Tchubiru, papá, chubiru, pode quebrar Toma aqui Ô Marcela Deixa eu te dar o meu amor, minha donzela Ô Marcela Ô vem fazer amor comigo Toma aqui Toda noite fica me chamando E da janela fica me excitando Tira a onda de Rapunzel Joga suas sensas que eu vou te levar pro céu Toda noite fica me chamando E da janela fica me excitando Tira a onda de Rapunzel Mas joga suas sensas que eu vou te levar pro céu É Tchubiru, papá, chubiru Chuma no swing Tchubiru, papá, chubiru, pode quebrar Tchubiru, papá, chubiru, pode quebrar Chubiru, papá, chubiru, pode quebrar Chubiru, papá, chubiru, pode quebrar Chubiru, papá, chubiru, pode quebrar Chama no churinho Aqui, ó Joga pra lá, pra cá, pra lá Jogo joga pra lá, pra cá, pra lá Jogo joga pra lá Toma aqui E meu cajuzinho, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração E vi meu moranguinho, te pego de jeitinho Te encho de tesão, te encho de tesão Me deixa maluco, tira o mal da fruta Me mata de amor, me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom, me beija que é bom Lá na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca eu viro mel Chupa, chupa Chupa, chupa 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 Chegou a banda da galera Não fique para quando eu passar É pra descer Quebrando é pra descer Olha se saia, se saia Joga o dedinho, vai! Se saia, se saia Coisa linda, ei! Se saia, se saia Se saia, se saia Vem, vem, vem! Ô, malandro que é malandro não vacila Malandro que é malandro não rebola Malandro que é malandro quando chega É que cidadão mora Malandro não vacila Malandro não rebola Yeah, pra cima Chegou a banda da galera Não fique parado quando eu passar É pra descer Quebrando 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 vai! É pra descer Quebrando 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 é pra descer É de fazer Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, chucu, chucu é do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu Quem aqui não tem uma fantasia de amor Minha chuchuquinha, eu sou o teu cobertor Amor no turma é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, qualquer lugar pega fogo Amor no turma é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, qualquer lugar É tão bom, é tão gostoso É tão bom, fazendo chucu, chucu Chucu, 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 chucu é do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu Chucu gostoso Chucu, chucu, chucu é do povo Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu pra chama Toma aqui Toma aqui A roxa tem a raiz Mas hoje eu tenho uma certeza que eu não volto pra casar Vale a mulher pra ela não me esperar Tô bebendo, tô curtindo, estou com a mulherada Tô na riqueza de uísque pra lá Tô afim de mulequeira, tô afim de bacharia Eu vou ruar até raiar o dia Ô seu garçom, enxugou o papo, deixe de liotria Derrame uísque aqui dentro da bacia Bebinho, bebinho, com uísque na mão Bebinho, bebinho, com sem camisa doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, bebinho, eu tô ouvindo o mundo girar Bebinho, bebinho, com uísque na mão Bebinho, bebinho, sem camisa doidão Bebinho, bebinho, o meu nome sei lá Bebinho, 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 tô ouvindo o mundo girar Soca, soca, tu cadão, porque tadão Sou botadão, sou socadão, sou encaixadão Sou pintadão, tô matudão Soca, soca, tu cadão, porque tadão Sou botadão, sou pintadão Sou pintadão, tô matudão, tô matudão Pediu pra eu botar, pediu pra eu tirar Pediu pra eu catucar, cantei de ladinho Olha, pediu pra eu botar, pediu pra eu tirar Pediu pra eu... Soca, soca, tu cadão, porque tadão Só pra cima Soca, soca, tu cadão, porque tadão Só botadão, sou socadão, sou encaixadão Só pintadão, tô matudão Soca, e soca, e soca, e soca Soca, soca, tu cadão, porque tadão Só botadão, só socadão, só encaixadão É o swing de todas as sensações Toma aqui Amor sofri demais quando você Me deu um fora Mas o tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola Eu pintei O meu cabelo me valorizei Entrei na academia e bailei Eu malhei Dei a volta por cima Hoje eu mostrei Deu nova namorada Mas pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra ficar Mas pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Toma aqui A roxa tem a raiz Toma aqui Mais cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de B Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentir nela O vaqueiro pra sofrer Chorei Da vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Lorde John Mais cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia Pra banho tecer Já tá rodando Vou pra lá de Bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentir nela Mais um vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade Canta comigo, quero ouvir Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei 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 Solta Toma Que Tô só de casa Só de boa Postura de calmo Observando tudo Com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrar Então pegar visão Lorde John E banda Toma Que Desenha na favela Sempre é suave Tem bebida A vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo A rabeta balançando O coro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nega Vai no chão bem 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 Vai no chão É Mais uma do Lorde Aê Vai no chão bem 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 Que Subir Chão 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 Chão, chão Só de cara, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu papo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem uma longa de quebrar, então pega a visão Mas que ela devolve, então respeita a minha inatura Refresca a sua mente, não é não Como aqui, a roxadeira raiz Que o grave tá batendo A rabeta balançando E o couro tá comendo O pau tá quebrando Quando chão bem, quando chão bem Quando chão bem, quando chão bem Quando chão bem, quando chão bem Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 1, 2, 1 Shou 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 sh Tu quer namorar comigo, mas seu pai não deixa Só porque sou da favela e tu é princesa Sogrão nem imagina quando tá no sono O que acontece a meia-noite ponto Sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na palicinha que hoje eu tô daquele Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na palicinha Chama no swing, vai! Vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar Vou puxar, vou puxar, vou colocar, botar, vai! Vou puxar, vou puxar, vou botar, 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 então Vou puxar, vou! Salvador Mix Produções 719-9179-6976 Eu disse sacanagem, ousadia Toma, toma minha princesinha Sacanagem, ousadia Toma, toma Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou puxar, vou colocar, botar sem medo Vem na palicinha, que hoje eu tô daquele jeito Rapunzel, joga o seu cabelo Rapunzel, joga o seu cabelo Hoje eu vou botar, vou colocar, botar sem medo Vem na palicinha, que hoje eu tô, vai! Eu vou puxar, vou puxar, vou colocar, vou colocar, vou puxar, vou... Lorde John, me manda, toma aqui Arrochadeira Raiz Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Eu tive um amor Amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolava gostosinho Vamos aqui Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Arrochadeira Raiz Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Chama do swing Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Vou te contar um segredo É coisado meu passado Saudade daquela potran que me deixava tudo bagunçado Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Chama do swing Mas que sentava, rebolava, galopava gostosinho Toma aqui Eu tive um amor Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolava gostosinho Mas que sentava, rebolava, galopava gostosinho Chama do swing Mas é linda Salvador Mix Produções 719-9179-6976 Anda, toma aqui Toma aqui Toma aqui Sua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever tamanho do pacotão Toma, toma, toma Toma, 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 toma Forra, brisa, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Num papim faz assim, vim de mim, vim de mim Empocando, tô facinho, tô facinho Então vem, toma, 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 toma Toma aqui! Tá ok, tá gostoso, então joga com o dão Vem que vem outra vez e senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pração Tava querendo rever Toma, 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 toma Toma aqui Vou começar devagarinho, acelera só um pouquinho Pra você não se perder, me acompanhar Começa com a mão direita, depois joga na esquerda No joelho e vem rebolar A primeira parte é do jogo sedução A segunda vai, bota, para, acelera o coração Punda pra baixo, bunda pra cima Punda pra baixo, bunda pra cima Vai e gira agora, pula, vem Sacanagenzinha, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, pula e gira, vem Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Joga aí Vai e gira e pula, vem na sacanagenzinha Bunda pra baixo, bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, pula e gira Vem comigo, vem Chama-me ao sorvete Mas tá difícil de te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu vou, se não sou, ter um forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Solta! Toma aqui É swing! Toma aqui Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dos odeio Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você Olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra cima era só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Solta! Lorde John Ibanga Toma aqui A rochadeira raiz Tete espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelato Fogo na bomba Fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz um hook, hook, sentando de quarto Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um hook, hook, sentando de quarto Vindo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando